30 de outubro de 2019, agora são quase 19 horas, estou gravando esse vídeo, mudei o vídeo, estava com outro vídeo programado para entrar neste momento, mas devido aos fatos do dia, tive que fazer uma alteração. O Grupo Mais Botafogo, eles conseguiram fazer algo que eu achava que era praticamente impossível, devido a tantas administrações nefastas que o Botafogo teve nos últimos anos, tivemos problemas nos últimos anos, apesar, na minha opinião, ter sido super favorável a administração Bebeto de Freitas, pegando o Botafogo realmente no lixo. O Botafogo estava no lixo em 2002, 2002 para 2003, diferente do que o senhor Carlos Eduardo Pereira propaga, que estava entre 2014 e 2015. O buraco em 2003, senhor Carlos Eduardo Pereira e Grupo Mais Botafogo, que adora se vangloriar pelo que fez com o Botafogo, pelo que pegaram o Botafogo ali, trouxemos o Botafogo para a Série A, não sei o que. Porque em 2003, com o Bebeto de Freitas, as coisas estavam muito piores e eu não via o Bebeto e a sua diretoria com nenhum tipo de altruísmo, como eu vi. Inclusive, o ex-vice-presidente de comunicação de marketing, que era o Padilha, após ganhar uma taça Guanabara, aquela que ganhou lá no estádio Newton Santos, que os jogadores viram o joguinho pela televisão, mandou áudios em grupos WhatsApp aí, nós somos pica, falem dos amadores, como se aquilo tivesse sido um grande feito. E não foi. Mas eu até esqueci, galera, deixa um like se você gostar aqui do vídeo, se você gostar do meu canal, deixa um dislike se você não gostar do meu vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se no meu canal, é muito importante que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp favorito, porque hoje é um desabafo. Um desabafo com tudo que eu tenho visto em relação ao Botafogo e o que esse nefasto grupo chamado Mais Botafogo está fazendo. Então não terá edição, será feito e postado, porque senão ia ficar muito tarde para colocar esse vídeo no ar. Hoje o capítulo vôlei, que é algo que todos sabiam que vôlei e basquete, neste atual momento, seria complicadíssimo. Geraria dívidas para o Botafogo visando o ano de 2020. E isso complica qualquer tipo ali de situação, de business plan, de montagem de perfis, etc, etc, etc. Todo mundo. Eu já cansei de fazer vários vídeos falando sobre isso. Que não era o momento que era legal pegar uma licença, voltar ano que vem, com o Botafogo Futebol e Regatas se reajustando, começando a querer viver com as próprias pernas, com a possibilidade das CMDs adquiridas, você conseguir patrocínios incentivados. Tudo... eu estou literalmente careca de falar isso aqui no meu canal. Mas pela arrogância e prepotência de vários membros do grupo Mais Botafogo, eles bateram no peito e falaram Vamos ter tudo. Basquete, vôlei... montaram. E eles foram alertados desde o começo. A própria Ernest Yang alertou ao Botafogo em relação a isso, naquele estudo dos irmãos Moreira Salles. Naquele estudo lá de trás, que foi encomendado pelos irmãos. E fora outras pessoas que alertavam o Botafogo de que não era momento de apostar em esportes olímpicos. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. Todo mundo. E contra todas essas situações de alertas e outros, eles mantiveram essa prepotência e essa arrogância. Quem é sócio proprietário do Botafogo vai saber muito bem do que eu estou falando. A sede do Glorioso está um lixo. Você tem nada acontecendo dentro da sede do Botafogo. A parte estrutural, que talvez isso era elogiado até mesmo pelos críticos da administração anterior do ex-presidente Maurício Assunção, em relação à sede, à qualidade da sede, em relação à estrutura física de general severiano. O Mais Botafogo conseguiu destruir a sede histórica. Destruíram a sede histórica. Além dos funcionários estarem com dois meses de salários atrasados praticamente. Nesse mês a gente completará o segundo mês. Um mês e meio de salários atrasados. Fizemos vaquinha para comprar alimentos para os torcedores. Daqui a pouco nós teremos que fazer outra vaquinha. Porque essa passou o tempo. Você hoje teve, hoje não exatamente, mas a informação chegou para mim hoje, alguns funcionários do plano Sou Botafogo que trabalham ali no estádio Nilton Santos, pediram demissão em conjunto. Restou apenas um rapaz. O moço, agora eu não sei se é um rapaz ou se é uma moça. Restou um funcionário apenas. Um. Quem iria querer trabalhar de graça? Aí começam os outros pontos. Voltando à situação do vôlei. Além de você queimar a imagem do clube, queimar a imagem do Botafogo, que tem uma tradição linda em relação ao vôlei, o Bebeto de Freitas deve estar revirando no caixão. Uma expressão popular, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar dessa expressão, mas é uma expressão muito popular. Com o que fizeram com o vôlei. Se fosse para não fazer direito, não faça. E com o que foi feito, são pelo menos 25 profissionais em relação a tudo no vôlei. São mais 25 ativos que o Botafogo está adquirindo. Fora no basquete, que estão os salários atrasados. Esses ativos vão pesar lá na frente. Vão pesar no Botafogo S.A. Vão pesar no novo Botafogo de futebol e regatas. Porque na hora que você for fazer ali os reajustes, os realinhamentos, essas dívidas vão entrar. Existe lá o acordo trabalhista, mas ele foi fechado ali em 2015. Então as dívidas trabalhistas que entram hoje, elas são para ocupar o montante que estará vindo depois. Quem entrou com a dívida, igual o caso do Bolatti esses dias, um milhão e meio de reais, ele entrou em 2015. Isso era muito esperado. Eu apanhei muito em 2015, 2016. Eu, e vou falar outro nome, Thiago Pinheiro, quando a gente estava no Globosport.com. Falávamos direto, direto, sobre alguns problemas em relação ao grupo político mais Botafogo. Mas como os resultados de campo, eles apagam tudo, é o que eu falo muito em relação ao Voltaço aqui na minha região. O resultado de campo apaga a administração nefasta que tem no Volta Redonda Futebol Clube. E no Botafogo era a mesma coisa. Os resultados de campo, eles atrapalhavam que o torcedor, no seu modo geral, ele enxergasse algumas nuances que estavam acontecendo. Vários problemas. Como? Falta de captação de recursos. Você vivia em 2015, Botafogo viveu com dinheiro de 2014 que estava bloqueado da administração do Maurício Assunção. Muitos forcedores não sabem disso. Botafogo viveu em 2015 com recursos de 2014. De vendas de jogadores, patrocínio. Igual o Botafogo tem pago parcelas do seu ato, graças ao dinheiro da Viton 44, lá 21 milhões de reais. Me falem, qual patrocínio essa administração do Grupo Mais Botafogo conseguiu? A não ser o da Caixa Econômica Federal. Qual? Qual? O Mais Botafogo, não adianta Carlos Eduardo Pereira, você tirar o seu corpo fora, falar que você não faz parte do grupo político. Você faz parte? Sim. Você faz parte? Sim. Você que colocou o Nelson Mufarregi, você fez parte? Ah, não mando mais. Você é culpado? Sim. O seu grupo, a sua administração não foi capaz de conseguir recursos próprios. Ah, o mercado não estava legal, não estava positivo, não sei o que, não sei o que. Estava para pessoas competentes. O mercado nunca pode ser considerado negativo. Se a pessoa tem a competência na captação de recursos, você consegue captar sim. E vocês foram incapazes de fazer isso. Vocês destruíram o Botafogo. Para a gente, estamos quase chegando aqui na reta final do vídeo. Só para esse meu desabafo, peço desculpa, porque eu preciso desabafar também como torcedor botafoguense. Como vocês são, eu também sou. Se o Botafogo, Deus me livre e guarde, não virar SA, não terá 2020. Simples assim. O Botafogo não tem mais um real em caixa. Se algum dos torcedores lá, os famosos, tipo Montenegro, Claudio Gudi, colocam dinheiro dentro do Botafogo. Se eles não colocarem neste momento, o Botafogo não tem um real para pagar nada para funcionários. Nada para jogadores, nada para ninguém. O Botafogo não tem um real em caixa. Um real em caixa. E ainda eles conseguiram aumentar o ativo do clube. Com mais 25 possíveis processos trabalhistas. São incompetentes. São nefastos para o clube. E nefastos para o Botafogo. Estou de saco cheio. Estou de saco cheio de ver o que esse povo está fazendo com o Botafogo. Eles são irresponsáveis. Isso é uma irresponsabilidade. A maneira que eles comandam o Botafogo é irresponsável. É irresponsável. Peço que se você chegou até aqui, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal. Peço desculpas em relação ao meu desabafo, mas eu precisava desabafar para vocês. Tamo junto, aquele abraço. Amanhã mais vídeos aqui no canal do TF. Fui. Abraço. Tchau.